Olha, o Felipe Torelli faz parte dessa nova geração, ele falou que já tem 10 anos de formado, mas faz parte dessa nova geração e é um profissional arquiteto consagrado, está participando pela terceira vez do melhor do design do litoral paulista. Está aqui ao lado do Fauzi Raim da Forma Plays, seu parceiro, que aliás, dentre os projetos que ele apresenta nesse anuário, nessa edição, tem uma cozinha maravilhosa e feita com Forma Plays, show de bola, aliás, seus projetos são lindos. Obrigado, João. O Fauzi está aqui do meu lado, é um dos parceiros que a gente vem trabalhando aí o ano todo, faz vários trabalhos com vários parceiros aí durante o ano e agora veio o anuário para premiar todo esse trabalho de um ano todo. E o Fauzi é um dos meus parceiros, gosto muito do trabalho da Forma Plays e a gente tem uma cozinha aqui dentro do anuário, todinha a Forma Plays. Aliás, muito bonita, muito elogiada, moderna, é uma característica sua, né? Modernidade e você se consagrou com esse estilo, tanto é que ele está na terceira edição do anuário, novamente, parabéns. Viajou recentemente, foi para Milão? Milão, isso, a viagem desse ano foi Milão. Que bacana. Fauzi, que alegria, né? Ver um profissional consagrado, jovem, né? Como eu falei, faz parte dessa nova safra de arquitetos profissionais e consagrado no mercado. E referendando o teu produto também, que aliás, ele falou que se pudesse, é lógico, passa pelo crivo do cliente, mas se pudesse, todos os projetos seriam Forma Plays. Para mim é uma honra tê-lo como parceiro, como especificador, né? A gente sabe do trabalho do Felipe, eu mesmo pude presenciar no começo a carreira dele, inclusive ele fez uma exposição aqui em frente à associação, lembra? Ele fez um bar, ficou maravilhoso. E assim, é momentos como esses, né? Que a gente pode estar evidenciando o trabalho dos profissionais que estiveram conosco e com os participantes do Clube Design. Então, eu fico feliz de ele ter escolhido uma cozinha nossa para estar no book, né? No anuário. Então, isso para mim foi maravilhoso. Aliás, a gente ter acompanhado o Fauzi aqui, através da sua empresa, a Forma Plays, ele acaba dando toda uma retaguarda aí para vocês profissionais, né? Porque o que vocês buscam é entregar um produto de qualidade para o cliente final, né? Ou seja, o pré-atendimento, o pós-atendimento também, o pós-venda, que é importantíssimo também, e eles são campeões. Aliás, como todos os parceiros que estão aí vinculados ao Clube Design. Acho que uma das coisas que o Clube evidencia é que todos os associados do Clube têm um serviço de qualidade e o Clube fiscaliza um pouco disso. E eu acho que todo mundo que está dentro desse Clube está fazendo um trabalho legal e tomara que continue assim para sempre. A gente está bem satisfeito. É bom para o profissional e bom para o lojista também. E, Felipe, acaba sendo uma coisa natural, porque o Clube acabou reunindo grandes fornecedores aqui da região, né? Que dão essa tranquilidade para vocês. E a consequência ainda, participação no anuário, sendo contemplado também com viagens, não só de lazer, congraçamento, mas também de aprendizado técnico. A viagem é muito mais do que uma... Eu acho que todo mundo que está dentro do Clube, até os premiados, você percebe que são pessoas que estão sempre viajando, se atualizando, mas a viagem é muito mais do que uma viagem de lazer, é o que você falou, é um aprendizado, é uma viagem cultural. E a troca entre os profissionais também. Claro, isso daí é muito importante. E os lugares que o Clube sempre proporciona essas viagens, são lugares onde estão sempre... São mecas do design. São mecas do design. Você vai para Milão, Nova York, Londres. Então, não tem o que dizer. O Clube está de parabéns e agora a gente tem que lutar para sempre estar ganhando essa viagem e estar dentro de tudo isso. E, Felipe, fala um pouquinho da estrutura que você tem hoje no escritório. É só você como arquiteto ou tem outros profissionais? Eu tenho uma equipe hoje que é a minha retaguarda, que a gente está dividido entre arquitetos, estagiários, tem gente para tomar conta de obra, gente para desenvolvimento de projetos. A gente está com uma equipe bem legal. E eu tenho que agradecer porque são eles que, hoje, tudo que está dentro desse anuário não é só meu, é meu e da minha equipe, que eu sou muito grato a eles. E o Fauzi da mesma forma, tem a sua retaguarda, a sua equipe, os profissionais que promovem aquele atendimento diferenciado, especial para o cliente. Com certeza. Eu queria aproveitar o incêndio, que nós estamos falando desses profissionais, e agradecer também a toda a equipe da Forma Plas Santos, desde a pré-venda até a pós-venda, porque eles se dedicam e eles são muito profissionais no que eles fazem. Então, vai o meu agradecimento para a nossa equipe também. Aproveitar esse gancho e agradecer também toda a minha equipe, não só a de externa, que acompanha a gente nos eventos, mas o pessoal de edição, administrativo, financeiro, produção, enfim. Vocês fazem parte disso tudo. Fauzi, parabéns. O Fauzi faz parte da diretoria do Clube Design. Parabéns a todos vocês, mais uma vez, por essa terceira edição e por esse trabalho, o profissionalismo, que é o que os profissionais buscam nesse mercado. Eu fico feliz de a gente chegar ao quinto ano com uma gama de profissionais seletos da nossa região e que haja esse reconhecimento do profissional para com o clube e nosso reconhecimento e agradecimento para eles. Estão vendo o anuário? Além de mostrar projetos aí dos profissionais da região, aliás, excelentes profissionais, tem também um conteúdo bacana, trazendo aí um dos papas do design moderno, Jorge Zauzupin. Olha só, que história bonita. E olha aqui, Valéria Loureiro, a própria. Aliás, você está presente nas três edições? Ai, João, eu fico super feliz. Fiquei muito contente, já é a terceira vez. Legal. E cada vez está mais caprichada. Esse ano está lindo. Vai aprimorando, né? Muito, muito. Está muito bonito, fiquei muito feliz de novo. E ao lado dela aqui, dois lojistas, Fábia Indes, da Leipzig, e o Ailton Santos, da Deluso, que são lojas, como todas, que fazem parte do clube, muito conceituadas. Não é só o atendimento, a pré-venda, o pós-venda, enfim, a assessoria que eles prestam para vocês, profissionais, isso é muito importante. Ah, é uma delícia. Em primeiro lugar, são parceiros, amigos, né? E essa segurança de estar, é o pós-venda, que é super importante. O clube está fortalecendo a relação entre os lojistas e os profissionais. E os clientes estão percebendo isso. Está sendo cada ano melhor. Está muito bom. E olha, e essa interação, não é só no contato profissional. Eles também participaram de uma das viagens, aliás, a viagem nacional, você sonhou para o Recife, é isso? Isso, foi incrível. Foi uma viagem bem rica, bem bacana, em termos culturais. O Instituto Brenan foi lindo, adorei, foi o que eu mais gostei. O Ayrton também foi nada. Foi, sim. Foi muito legal a interação também com os lojistas, com os profissionais. E teve muita coisa que, se a gente não tivesse ido com o clube, a gente não tinha conhecido. Muita coisa diferente. Isso facilita ainda mais o lado profissional de vocês? Muito. Esse ano, infelizmente, eu não podia. Eu ganhei a viagem de Recife, mas não podia. Mas fui o ano passado. E é muito bacana, porque aí, além de parceiro, a gente vira amigo. Exato. E é uma troca muito boa. Bacana. Queria que você falasse dos projetos que você trouxe nessa terceira edição. Aliás, a Valéria já falei aqui, para a terceira vez participando do anuário. É um portfólio para você. É muito legal. Eu tenho muito orgulho de estar participando. Esse ano, eu entrei com dois projetos que são bem diferentes. Um de um apartamento que eu fiz pela segunda vez. E outro de um apartamento menor, de uma cozinha integrada, mas muito interessante. Olha, Valéria Loureiro, uma das grandes profissionais que constam no anuário. O melhor do design do litoral paulista. Graças à parceria desses lojistas aqui. Ayrton Santos, de Lusso, Fábio Aíndes, da Leipzig. Parabéns! Olha só, gente, vocês já perceberam, o Clube Design é a unanimidade. Os profissionais, os empresários, todos eles felizes com essa parceria, com essa iniciativa. Aliás, Juliana Abade também viajou para Recife. Aliás, junto com o casal, Cadê Viva, também uma das lojas de participantes do Clube Design, Roberta e Marcelo Escondé. Aliás, vocês iniciaram juntamente com o clube, foi isso? Exatamente. Do início do clube, o Sérgio veio com a ideia para nós, querendo ver se nós queríamos compor com os outros lojistas e de pronto, vamos. Vamos sim, que a ideia é muito boa e tanto que ela perdura até hoje com arquitetos renomados da cidade. então, a gente está desde o começo. E, Roberta, acabou abreviando o tempo dos profissionais e do cliente final conhecer a loja em função dessa parceria com o Clube Design. Sim, com certeza. Foi uma parceria bacana que a gente fez com o clube, de compor com esse grupo de lojistas. E estreitaram com os profissionais. Por exemplo, essa viagem foi a primeira que vocês fizeram através do clube, não? Não, já fizemos outras. Essa ainda foi mais uma. Estreitando ainda mais o laço com os profissionais. Exatamente. E com os demais empresários. E com os demais empresários também. Juliana, conta pra gente aí um pouquinho dessa viagem. Você foi pra Recife, mas se ela tinha, além dessa proposta de estreitamento e relacionamento com os empresários que fazem parte do grupo, os colegas profissionais, tem um punho cultural muito grande, ou seja, a bagagem que vocês trazem. Parece que você está me contando que você viu na internet visite os 25 melhores museus do mundo. Você já conheceu os dois? É, então. E olha, é uma honra, né? Pra nós como brasileiros, porque sai uma lista e até uma amiga que postou e eu até coloquei pra ela. E que legal que eu conheço os dois brasileiros que estão dentre esses 25 melhores museus do mundo, que é em Otim, que a gente também foi com parceiro do grupo, que é com a Caioa, que ele levou a gente na fábrica da Criativa e o segundo lugar é o Instituto Francisco Brenan, que fica em Recife, que é um museu maravilhoso. Ele tem um acervo de obras que você não imagina ver no Brasil. Pra você ter ideia, João, ele tem um acervo de, acho que, umas quatro obras do Beredito Calixto que a gente tem aqui a Pinacoteca. Ele tem o maior acervo de Proust que tem no mundo, está no Brasil. Então, assim, é um orgulho, eu acho que pra gente, pra quem não conhece o lugar, e é o que eu falei, o clube nos dá essa oportunidade de conhecer lugares que, às vezes, você fazendo turismo com a família, você talvez nem fosse. E aí, nós fomos em lugares fantásticos, assim, maravilhosos. Eu adorei a viagem, foi uma surpresa mesmo. Legal. Agora, Juliana, fala como profissional participar mais uma vez de mais uma edição aí do Anuário, o melhor do design do litoral paulista. Deve ser um orgulho muito grande. Não, e eu tentei colocar no Anuário, assim, um mix de tudo que eu faço, porque eu não faço só residencial, né? Eu faço muito corporativo, faço comercial, faço empreendimentos de residenciais, então eu tentei colocar um mix de tudo que eu trabalho no escritório, né? Legal. Ficou bem legal, o Anuário tá bem interessante. Ficou ótimo. E viva Bertolini, novidades aí? Ano de 2016 já tá aí, vocês estão finalizando o ano, finalizando as residências, em função do cliente que quer a casa pronta pro final de ano. Muitas novidades? Bastante corrido, viu? Bastante corrido. Tá, tá uma correria danada pra gente conseguir finalizar finalizar e deixar os clientes aí tranquilos e contentes pras festas aí de final de ano. A gente tem agora, porque assim, a pessoa procura em agosto e setembro pra até o final do ano montar, que a pessoa quer montada, né? Natal, Ano Novo. E deu um acúmulo e a gente tá numa correria lá, mas legal. Os arquitetos parceiros, eles também ajudam a gente muito no projeto, então não dá problema. O arquiteto, ele já traz tudo já bem resolvido, então fica mais fácil pra nós. Mas a gente tá na correria pra cumprir com todo mundo e com certeza vai ser tranquilo todo mundo passando Natal em casa nova. Aliás, como já falamos aqui muitas vezes, é uma característica do Clube Design. São empresas que passam por um crivo, tem uma avaliação. Estão hoje, no quinto ano, porque realmente são confiáveis. Parabéns, Juliana. Parabéns! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri